O Ministério Público Estadual determinou que o bebê abandonado na semana passada em um beco na compensa deve ficar com a família da mãe, mas com o acompanhamento da justiça. A guarda será para os parentes do pequeno Saulo. A criança e a mãe seguem internadas na maternidade Moura Tapajós. Na semana passada nós mostramos a situação precária do Terminal 2 na Cachoeirinha, que apesar de ter um projeto de reforma, não tem previsão de início das obras. Hoje você vai ver que o Terminal 1 na Constantinuneri enfrenta os mesmos problemas. Logo na entrada, goteiras. A água é contaminada e causa mau cheiro. Ela vem dos banheiros interditados por falta de manutenção. E para quem trabalha no local, essa é a principal dificuldade. O banheiro é cruel, é. É porque aqui não funciona há uns três anos. E ali são quatro, só tem dois funcionando. O mais a gente vai levando, né? Lixeiras destruídas e fiação elétrica exposta. As lâmpadas estão cobertas por teias de aranha e, segundo esta passageira, nem todas funcionam à noite. Fica escuro mesmo. Não tem iluminação. Tem umas partes que tem, outras não. Aí onde não tem é perigoso, né? A gente ficar esperando o ônibus. Eu quase já fui assaltada. Quando eu percebi, eu saí, sabe? Eu fiquei nervosa e saí logo. E quando chove, o sistema de drenagem não suporta a quantidade de água da chuva. A gente fica muito alagado, sem condição de ficar aqui na calçada, porque os ônibus passam, molham a gente aqui. A gente tem que trepar nos bancos, porque a gente tem esse jeito até pegar uma doença pelo esgoto, pelo banheiro também, que escorre água do banheiro lá, para dentro daqui da sajeta, aqui do asfalto. Se não bastasse o abandono e a falta de manutenção no Terminal 1, as cerca de 43 mil pessoas que passam diariamente pelo local nem sempre são respeitadas pelos motoristas de ônibus. Um dos acidentes foi no mês passado. Uma mulher foi arrastada quando tentava entrar no coletivo. São motoristas que parecem que estão trabalhando e esquecem que quem paga o salário deles é o próprio usuário. A pista também precisa de reforma e, com a falta de atenção da fiscalização, alguns motoristas não respeitam a velocidade máxima. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o terminal será transformado em uma estação de ônibus. Os passageiros farão integração através do cartão Passa Fácil, mas o projeto ainda está em andamento. A previsão é que toda a estrutura seja reformada e os ambulantes transferidos para outros locais antes do início das obras. E as obras de recuperação das calçadas na Avenida de Jaume Batista foram retomadas. Quem usa sabe da necessidade. Nem sempre tem. Como é que faz? Aí tem que andar pela rua, né? Lá pela rua, risco do carro vir, bater. Toda a Avenida de Jaume Batista recebeu obras nas calçadas, mas alguns trabalhos pararam pela metade. Na metade da Jaume dá pra andar, um pedaço. A alta metade não dá. Aqui você dá uma olhada pra ali, ó. No meio do fio ali, essa calçada que fizeram aqui agora, né? Só vai até ali. Depois dali, corta um pedaço, aí só lá na frente. A Célia anda com dificuldade. Para ela, a calçada é indispensável. Fica difícil. Quando a calçada tá mais tranquila, facilita. Com certeza, né? Com certeza. Mas nem em todo lugar, assim. Não, é muito difícil, principalmente no centro. As obras na Avenida de Jaume Batista estavam paradas há dois meses. Segundo a Seminf, os trabalhos não foram concluídos porque houve um impasse com alguns empresários, que não queriam recuar os imóveis. Mas o problema já foi solucionado e as obras retomadas. Ainda não há prazo para a conclusão. E o programa Agora, aqui da TV em Tempo, começou hoje a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. O primeiro foi José Melo, do PROS. O candidato José Melo, do PROS, visitou hoje a TV em Tempo. Na entrevista ao programa Agora, rebateu as denúncias feitas por uma revista sobre um possível acordo com traficantes. Eu sei que o povo do Amazonas está maduro o suficiente para entender que isso aí é o desespero do meu adversário, que não tendo condições de apresentar propostas que sejam propostas que o povo quer ouvir, ele então se lança a mão desse tipo de argumento, argumento que está ultrapassado, que não leva a nada, que não constrói nada. Falar mal da vida dos outros não constrói nada. O povo não quer saber disso, o povo quer saber de propostas. E eu vou continuar, como sempre fiz durante o primeiro turno, vou continuar apresentando as minhas propostas. Segundo o candidato, o subsecretário da Justiça foi exonerado para se defender. No programa Agora, José Melo apresentou suas prioridades, caso reeleito no próximo domingo. A prioridade das prioridades será a educação. Educação será a âncora, onde eu vou colocar todos os meus programas em todas as áreas. Mas eu vou dar uma prioridade muito forte também à questão do emprego. Quando eu resolvi criar o Banco do Povo, foi exatamente pensando nisso. Amanhã será a vez do candidato Eduardo Braga, do PMDB. Assim como o Melo, Eduardo terá 20 minutos para apresentar suas propostas. Depois do intervalo, o homem morre degolado em Tabatinga. E ainda, comer fora de casa está mais caro, o preço do PF e da comida a quilo subiu 10%. Daqui a pouco. E ainda, comer fora de casa está mais caro, o preço do PF e da comida a quilo subiu 10%. E ainda, comer fora de casa está mais caro, o preço do PF e da comida a quilo subiu 10%. E ainda, comer fora de casa está mais caro, o preço do PF e da comida a quilo subiu 10%. E ainda, comer fora de casa está mais caro, o preço do PF e da comida a quilo subiu 10%. E ainda, comer fora de casa está mais caro, o preço do PF e da comida a quilo subiu 10%.